Aí, ó, Hell Hill, eu nunca fui Hell Hill. Hell Hill, eu nunca fui. Hell Hill. Hell Hill. Hell Hill. Hell Hill, velho. Quem disse? Hell Hill. Eu que consigo votar, cara. Pois é, mas parece um Hell Hill. Quem não leu o Hell Hill? Quem deu o Hell Hill, comenta aí e dá joinha no comentário do Hell Hill. Fudeu. Ninguém, ninguém leu o Hell Hill. É, vai ter Hell Hill, três pontinhos, que merda. Hell Hill. Bom, isso já é um novo episódio. Esse é um episódio do qual eu estarei puto ainda. Ele botou o Hell Hill, tá vendo? Não, eu tô... Ele botou o Hell Hill, tá vendo? Por isso que eu colo que ele o Hell Hill, porque era de helicóptero e ele ia ficar safe. Ah, não. Se bem que helicóptero não é muito safe, não. Eu sou holandinho do helicóptero, tu sabe disso. Morde de medo. Você é o suicida. Morde de medo. Bota aí o GTA, GTA, corrida GTA de helicóptero. Não, não, não. Ah, vocês têm medo. Não, uma vez a gente fez coisa de terra, não acabou nunca. O mundo tava morrendo, lembra? Todo mundo moria, é. Mó merda, coi. Ainda tinha o Teco no canal, nem foi pro canal, véi. Ainda tinha o Teco na contramão ainda. O Teco na contramão ainda, pode crer. É verdade. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Cargobob. Cargobob. Eu não botei branco. Eu não botei branco. Ah. Eu botei branco. Eu botei branco. O japonês malipado. 10 mil. 10 mil, se tu é homens. E eu vou botar branco. Continua fazendo o que fez na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei por que seus 7 e o resto não botam que o personagem deles faça joinha quando ganha, cara. Porque aí você pede o joinha pro cara. Ah, meu Deus do céu. Porque eu nunca ganho uma corrida, não faz diferença. Porra. Exatamente. Eu boto pra fumar porque eu sou uma má influência. Notou como o seu 7 falou exaltado essa frase? Porra, é porque eu fico revoltado e você não sabe disso aí. Pega o boost. Pega o boost. Aham. Eu dei boost. Como que dirige um... Eu não sei se... Você larga na frente, tem muita vantagem, cara. Não tem vantagem nenhuma. Por que eu tô ficando tão pra trás? Por que eu tô fazendo de errado? Tem que empinar. Virando o VanDev comentar que é o contrário. É o contrário! Dá o contrário! Isso que eu não vou falar, não vou passar o checkpoint. Por que é o contrário? Ai, meu Deus. Porque é o padrão do mundo. Tá revestido. Vai de perto, hein, Hayek. Filho, eu só tô passando. Ai, cara, quem é o piloto? Quem é o piloto do Heist? Fudeu, eu que não sou, velho. Caralho! Eu sei que eu sou o piloto do Heist. Nossa, queria pro Heist demais. E o Heist bateu lindamente na minha câmera ali, velho. Eu tava em uma altíssima, altíssima periculosidade. Eu ainda nem fazia. Eu nem ouviu o que fazer. Você bateu no meio do pó, esse Heist. Não, eu não tinha como desviar mais. O Heist tinha tanta periculosidade, ele nem tentou desviar, velho. Não tentei. Eu passei o primeiro checkpoint ainda, cara. Ai, meu Deus, cuidado, cuidado que tem umas torres, filha da puta, pelo caminho. Ah, eu pensei que o Phil matava. Phil não mata, mas torre mata. Ah, de boa. Não, mas tem uma muito escondida, cara. Continua invertido. É noite, tem uma muito escondidinha ali. Eu tô tentando ajudar. Ah, mas não é noite, até de manhã. Eu não peguei esse checkpoint, né, cara? Oh, tá difícil. Filha da puta. É pra cima, é por baixo. É por baixo. Ai, meu Deus, é por baixo. Ai, meu Deus. Mas é que é a Milton, né? Ai, meu Deus. E lembra do episódio do GTA que a gente tava fumando com esse helicóptero e ele foi caindo, foi caindo? Eu lembro. O que aconteceu? O raiz. Ai. O rolão tá cheio dos raiz. Uh, agora que eu entendi como funciona, eu tô muito longe. Se batam. Se batam. Eu não vai nem se encostar. Eu tô chegando no Jeff aqui. Olha que eu fui explodido, hein, garoto. Cara, segunda volta. Eu não acredito que é duas voltas nessa merda. Eu tô fumando. É duas voltas. Ai, meus Deus. Ai, que parada. É o Rio, filho. Ele riu. Ele tá colado no colono, velho. Eu vacinei. Olha, já passei o Jeff aqui, maluco. Eu não sei botar o helicóptero só pra frente ao invés de subir, tá ligado? Ele fica subindo, meu. Mas de todo mundo fica, filho. Mas como é que você consegue controlar na hora certa? Ué, o cara tem que ser piloto. Entendi. Olha o local do acidente. Ah, é por baixo. É por baixo. Quase que eu me acidentei de novo. O local do acidente é foda. Cuidado com essas torres malditas. Tem uma bem escondidinha, velho. Tô debaixo de umas pontes aqui. Eu não quero que vocês tornam essa torre maldita. É difícil. Não vai por baixo. Não vai por baixo da ponte, cara. Vai, meu Deus. Essa torre aqui é muito cretina. Morre, morre. Tem uma torre ali que é muito cretina e ela é branca, velho. Cusona. Caraca, o VanDep tá muito lá atrás, velho. Eu falei, eu tô absolutamente longe, cara. Era melhor eu desistir da vida. Olha o checkpoint que eu vacilei e tá chegando. O local distanciou demais. Você tem que explodir, Colón. Não, eu não posso explodir. Não posso explodir, sim. Você deve. Nossa, o Colón tá chegando no VanDep. VanDep passou por baixo ou por cima da ponte, VanDep? Eu fiquei bastante tempo em baixo da ponte. Essa ponte fica muito valiosa. Dá pra passar por cima e é muito mais rápido. Ah, vai. Eita, cuzão. Isso aqui é downtown Los Angeles. Teve a festa da Zuba aqui, mano. Cola nesse prédio. Ah, moleque. Olha que foda, velho. Pode ver no meu Instagram as fotinhas. Eu acho que... Explode ele, por favor. Explode ele, explode ele. Explode ele. Como que você tá tão rápido? Por que você tá tão rápido? Porque eu sei voar, cara. Eu sei voar. Eu sei voar. Eu tô falando, me aprenda. Me ensine. Mas tu tem que botar pra frente o controle pra ele... E virar pra baixo, pra frente. Ah, vai dar o rabo. Japones de interesseiro, tá vendo? Ué, filho, o mundo é das trocas e dos trades, entendeu? Eu tenho uma ponta e o Vanderson. Entendi. Eu não quero mais. Eu fiz uma lindíssima recuperação. Tenho certeza que a volta mais rápida foi minha, mas... Não deu. Eu vacinei. Eu entreguei um checkpoint pra acabar com a minha corrida. Ah, cara. Deu a lógica real. A revenda deu a... O Splodin ainda passei os dois, velho. Ainda fiz milagre. Deu a lógica. Até no dia. É verdadeira. Uhum. Porque você ficou com medo. Como eu falei, eu terminei o último episódio prometendo que ia te... Destruindo a sujinha, mas você ficou com medo e foi pros helicópteros. Não, cara. Se esconder. Na próxima corrida, você vai querer bicicleta. Admite quem é o piloto. Fala a verdade. Na próxima corrida, você vai querer bicicleta. Quem assistiu os Reiss vai saber quem é o melhor piloto que teve. Ah, bota no comentário aí quem você achou o melhor piloto dos Reiss. Bicicleta ou vai. Acabou. Bom, a corrida é de canoa, velho. A corrida é um novo NC boy, né, velho? A gente tem que entrar... Essa é a primeira NC e foi uma bosta. A gente tem que encontrar uma nova boa corrida na água. Porque a gente fez poucas boas corridas na água. Parece eu. Você mexia o lábio e não era certa. Ah, tinha que ser corrida de canoa e corrida de cavalo. Já falei. Olha o Jeff roubando o bandinho. Indo só com o Swift, não com o Swift Deluxe. É, o dele era melhor. Ah, é? Tem diferença? Eu não sabia. Falei que a melhor volta foi a minha, mas não teve como, né, velho? O dele é minha. Você pode botar também, né? A minha melhor volta foram uns 5 minutos. Olha, dura de ser. Olha, dura de ser, ó. Seguraram, ó. O barco ali que eu pedi o barco. Ah, não, mas não pode ser barco. Ah, dá um refresh. Dá um refresh aí. Ah, cara, desculpa aí se eu sou o melhor piloteiro de barco, velho. Ah, tá bom. Sou o melhor capitão. Sou o melhor capitão que você. Ué, não deu refresh? Ah, qual é? Eu sou o Bruce Willis do BQP. Episódio meio indie, entendeu? Vamos não arrotar, Jeff. Você não tá lá. Episódio meio indie. É, deve ser. Então a gente podia fazer um mata-mata. Nossa, podia fazer um mata-mata dois regóis. Ah, mas aí você também já tá querendo forçar muito a barra. Ah, começa com mata-mata não. É, é, é. Que caralho é mata-mata? Matamata? Matamata é um bagulho chamado Team Deathmatch. Mas com armas. Ai, merda. Com armas. Não, na verdade a gente podia jogar sem armas. Com espancamento. Não TBM. A gente podia fazer, o que chama? Que feio, tá? Não se espancar. Em vez de falar porrada, não. É, vou acabar com a cara do filho da puta. Tirar aquela raiva, aquele... Aquele pacífico agressivo e uma porrada no JTL. Eu só tenho o C-Shark, velho. Cala a boca, seu bosta é o caralho. Jet ski, Jet ski. É mó da hora de andar. Opa, C-Shark. Vou firmar. O mar, tubarão. Minhas fechadas e rampas de água devem deixar tudo mais interessante. 10 milão se tu é homem. Não, se tu tem culhão nesse cu, vai ter 10 milão. Mulher não aposta, colono? Não, mulher não aposta. Só quem tem culhão, eu apostei. Eu apostei, porque eu tenho 10 milhão. Cusina e cusina de rádio. Ah, mano, olha lá. De novo, o povo vai ter o último, velho. Dá muita vantagem de coerir de avião e eu também. Ainda bem que a gente tá de avião, né? Dá muita vantagem de coerir de avião. Eu ia terminar de falar. Dá muita vantagem de coerir de avião e de barco e sair na frente. Sabe o que é uma vantagem? Não, me empurra! Eu tenho que te empurrar, não. Não me empurrar, não. Passa, não te empurrar nada. Seu Sérgio doutou uma coisa. Curva fechada, caralho. Por que você simplesmente me passando? Ah, vai tomar no teu cu. Ah, não, eu passei. Tenta te batendo, tiozão. Ah, sujinha de se achar, que cuido. Ah, é uma pedra. Nossa, senhora, você tá malouro. Outra pedra. Na verdade, era um pilar. Empreda. Coleja, sai da frente. Sai da frente. Caralho, viado. Mas tem que me jogar lá na casa do caralho mesmo. Ah, eu pensei que era corrida no mar, né? Corrida no valão aqui de casa, porra. Tá tomando bocas. Ouviram? Depois, quando eu falo que mora mal, ele... Corrida no valão, velho. Aqui de casa. Aqui de casa. Depois que eu levar, ele... Depois que a gente diz assim... Pelo menos aqui na minha cidade tem saneamento. Básico. E tô vendo, tô vendo. Tô vendo o saneamento da sua cidade. Ué, tem valão. Aí, o negro fica jogando no balde pra levar pra outro terrobalde. Que era uma dica. Valão antigamente era rio, né? Que virou... Saltar na rampa vai mais rápido. Tá bom. Deve ser. Tá. Então não, aproveita a minha dica. Mas é mais rápido você apontar pra baixo ou pro alto? Sejam honestos. Pra baixo. Empinando pro alto? Não, mas... Empinando pra baixo. Empinando pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pô, caralho. O jogo tem... Eu não confio em você. Eu sei. Ele acha que a gente quer fuder, mas ninguém sabia. Eu ganhei uma corrida ali na mente do Jett, Jett gritando. Ai, ele tá me passando, pessoal. Ele tá me passando. Olha, o Vandeve tá me passando. Obrigado, hein? Nossa, que jogada linda. Que jogada linda. Eu não entendi. Pra cima ou pra baixo? Que jogada linda, garoto. Fiquei aqui só tramando. Como é que eu ia fazer minha ultrapassagem em cima do colono? Foi a ultrapassagem perfeita. Eu não sei mirar. Eu não sei mirar. Magnífica. I, só 7. Monstruosa. Deliciosa. Venci. Se fode, porque eu joguei demais. Fudeu, mano. Eu peguei pro Vandeve. Ganhei. Segundo. Ganhei desse trouxa. Ficou até quieto. Ficou até quieto. O Lolo até ficou triste. Eu fiz uma jogada tão linda em cima dele que ele até... Só 7. Eu não entendi até agora. Vandeve o novo NC, Lesk. Caralho. O overall, você tá onde mesmo? Atrás de mim. Fica quieto. Ficou louco. Tô fazendo chuchu chuchu, chachachá. Tá louco. Aqui apareceu que eu fiquei... É, e sai nessa porra não vale, porque é... Olha aí, olha aí, ó. Coloca ele. Olha aí, ele até caiu. Mano, eu fiz uma jogada tão linda que ele tá com vergonha. Chocaba, chocaba. Vale, é indie. Corrida indie. Corrida indie. Corrida indie. É, esse é o episódio indie, mas eu ou não andei o colono do jeito que eu queria, mesmo nos barcos. Então... O 7.000 de slime. Ficou o que eu queria fazer. Ficou. 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 Ficou.